E família, e família, tá começando mais um podcast 001 DJ Bocão de Macaé, valeu E dedico a você, Bárbara Vitória, eu e Marlo mando um abraço pra você, beijo e te amamo Mas dessa vez totalmente light, pras mulher rebolar e sacudir o popozão Então pode começar a arrastar o sofá, abrir o espaço da sala e começar a dançar Pode ligar o som, naquela altura que você gosta, que mamãe e papai não vai brigar E nem vovó, até vovó vai dançar Então é isso, pra quem quiser contratar DJ Bocão de Macaé, tá aí Meu telefone 022 é o DDD 997475604 Só entrar em contato, que é aquele pique, valeu Então vamo começar, vamo começar, vamo de abertura Ó, começou aí, começou aí Falou novinha do Luiz Henrique, Matias Neto, Maria Letícia, pra todas as mulheres aí da escola Começou Eu tava aqui, vai de pó, vamozinho, irmão Tudo rapaziada é o cara, alô, Breno, Almeida, tamo junto em mim Do solteiro, pigode infininho, cabelinho na régua Tá bonitão na foto, hein, chefe? O que é o pé, o DJ Bocão é diferente Alô Michael, alô Alas, tamo junto Alô pra toda a produção do WC O DJ Bocão no barilho, o DJ Bocão, o DJ Bocão de Macaé Vou me divertir Vai, 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 vem, é uma tia-carapê Vai, 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 vem, é uma tia-carapê Individir, botão tá solteiro Não quer nem saber, tá botando podcast Tá fudendo Vai, 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 vem, é uma tia-carapê Vai, 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 vem, é uma tia-carapê Não pariu, o DJ Bocão no barilho, o DJ Bocão, o DJ Bocão de Macaé Individa de DJ, a mulher sabe qual é Não pode ter só uma, tem que ter várias mulheres Não pode ter só uma, tem que ter várias mulheres Eu vou te dar um papo, sei que ela é pé de alinha Ela é traca de marido, o Bocão de Macaé Traca de navinha Traca de navinha Falou Ricardinho, tamo junto Essa é especialmente para as meninas de Carapê Bus De Samã, Casimiro e Campos E Conceição de Macabu Pode rebolar a bunda Rebola, mulher Fica de quatro, olha pra trás Fica de quatro, olha pra trás É guerra, é guerra, é guerra Fica de, fica de quatro, olha pra trás Fica de, fica de quatro, olha pra trás É guerra, é guerra, é guerra Fica de, fica de quatro, olha pra trás Fica de, fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela É bola pro macho dela É bola pro macho dela Vem por cima e rebola Eu vou revolando na frente Você encaixando por trás Vou revolando na frente Você encaixando por trás Eu vou revolando na frente Você encaixando por trás Esse é o DJ Mara e o DJ Bocão Essa é a nova geração, sustenta na rajada Você está ouvindo o podcast 001 do DJ Bocão Olha só quem brotou aqui no baile Os amigos, tá aí, pode escolher Camadinho, o tom tá legal, vai rolar Bulosa, bulosa, deixa uma amiga pra entrar Se tu quer, fudê, fudê, fudê Toca as fucas, chave de duas tretas Tu entra na rua de trás ou então vira esquerda Bulap, bulap, bulapô Usa desatividade, mas se tu quer o dinheiro Guarda acabar o baile Querendo te levar pra treta Vai tomar banho, fudinho Faz um vídeo, dois, dois, dois E você vai dominar Bulap, bulap, bulapô Usa desatividade, mas se tu quer o dinheiro Aguarda acabar o baile Usa desatividade, mas tudo que é o jinguei Aguarda, capa, um bairro, ele me leva pra treta Vai tomar banho, fudinho, bate, bate gostoso E você vai dominar DJ do baile tá tocando E as meninas a escorrega Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Trepa, 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 trepa 3 3 4 5 6 3 3 5 9 11 11 12 13 Senti trepa, senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência dulce de trepa Trepa sem parar, trepa sem parar 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 Você está ouvindo o podcast 001 do vídeo em Bocão De Macaré As poncareca tá passando A poncareca tá passando A poncareca tá passando A poncareca tá passando Vai, 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 vai A poncareca tá passando A poncareca tá passando Eu vou passar sarrando Um cancareca decada A poncareca da teca Passa passar jogando Tchon o careca deca deca, eu vou passar sarando Tchon o careca deca, passa nossa joga, passa joga Tchon o careca deca deca, passa nossa joga, passa joga Tchon o careca deca, mas teu careca ta passei Joga peça, de mim, chama a dor de milho, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Moneu cara se amarrar Indio gosta de fume 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 Cuidado pra não disparar Vai Sarrando, nagando, nagando Roçando, latando, lacai Esfregando na meiota Devagarinho, ó pino Cuidado pra não disparar Então tu gosta, né, pira? Tu gosta de p, tá, tipo Então tu gosta, né, pira? Tu gosta de banho, de banho Relação, senti, tensão, senti, vem, é um pouco de perigo Então tu gosta, né, pira? Tu gosta de p, tá, tipo Então tu gosta, né, p, tá, né Tu gosta, t, tá, tipo Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Aqui uma caia de marmo lançou mais uma Se ligou? G-Vocão lançou mais uma Tá ligado? Pega a visão então Eu tava curtindo o baile, olha o que aconteceu Vira meia noite e o balcão que mico Eu sei, eu sei, eu sei entender nada Gostei da puta, agora, agora é foda Eu quero o bocão todo dia Ninho da prostituta, aqui em Macaé Chega aqui porque sabe como é Ninho da prostituta, aqui em Macaé Chega aqui porque sabe como é Ô pira, tu tá com tesão? Então joga esse popo pro alto Mata sua vontade com a tropa do DJ Margo Mata sua, mata sua vontade com a tropa do DJ Margo Os novos, os novos comem, o bocão comem, exceto, exceto, empado o bocão caçadorim Elas, elas, elas não se contenta Joga na cara, é putão, ané Então tá com as gata, é putão, ané Então tá com as gata, é putão, ané Raspiro emocionado, DJ Bocão que tá comendo Raspiro emocionado Ei, essa é uma chuma do DJ Bocão Meu Deus, DJ Marlo Dмы, d'ma, 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 d'ma. Hey! Você tá ouvindo o podcast 001 Dope de bocão De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, do jeito ligeiro, do jeito que você pedir, ou do jeito que eu mandar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Porque eu tenho a sua aguentaria, esse é o momento pra tantas gostosas, tu vem pra cá pra sentar na casa, virou costume e ela já sabe, hoje eu duvido que ela não vai Botei pra filmar, vou machucar essa peça, vou machucar essa peça, toma Karim, toma, toma Karim, toma, toma Karim, toma, toma, toma E a sua amiga nadestra Quero ver tu abrir a pele igual o Londê ondas Maravilha Pra você que to solteira quer que tira vida Eu vou te amar Vem fazer uma paradinha Pode ser de noite pode ser de dia Pode ir sozinha com a colega ou com as amiguinhas A nova geração do funk ta comandando a Te ligou a mulher? Toma sua dica, toma sua dica, toma sua dica E de tão bem, daquele jeito que o pai se abava Cê tá gostoso e toma tá pra cá Só me olhou porque eu tava de quadro, de quadro Aqui não pode tu se amarrar Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Essa luz aqui, por favor, essa luz aqui Isso, quem gosta de fazer fumaça Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu Não encosta no meu Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu Fuma, 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 fuma F deseosa, é F deseosa, é É proibido Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não imposta no meu... Não imposta no meu... Não imposta no meu... Uma fuma... E neosa, eeeh... Me negosa, eeeh... Tô solteiro, bigodinho fininho, cabelinho na régua Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A cerela, ela dá pra quem quiser A filha dela me dica, a coroa ficou puta Se não eu vou falar que ela dá guia Se não eu vou falar que ela dá guia DJBoom chame 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 a bunda GAU 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 HE UP GAU 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 GJ GAU GARGLALLALL BJGBOM GAU GAMBELLER O mome, o mome, o mome, o mome 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 Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e não sigilo Olhe pra esquerda, tu vai pra direita Faça os caminhos, se cruza na treta O feco perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fluir Tu sabe porquê? Oh, toda hora Na base tem uma, tem uma gostosa Que senta aqui com a chapa e rebola E se deixa que é 24 horas Abre as pernas, vai tomar, vai tomar, vai tomar Botar no conjeite em sempre tem tempo Então agora faz o que tu gosta Ajoelho e chuva O final do baile é a hora mais aguardada Parar danadinha aqui que fica fim brazada Arrastei uma mina marrentinha cheia de bronca Falou que eu não consigo fazê-la, fazê-la na onda Só nas preliminares deixei ela enlouquecida Vou só na linguada e pediu pra empurrar Botei só a cabeça e perguntei se ela aguenta Se não aguenta, fuenta, fuenta, fuenta Sustenta, sustenta, meu tipo, tipo pimenta Sustenta, sustenta, arde esquenta Sustenta, sustenta, fioreta Sustenta, sustenta, pra deixar de ser marrenta Sustenta, sustenta, eu tipo, tipo pimenta Sustenta, sustenta, arde esquenta Sustenta, sustenta, violenta Sustenta, sustenta, pra deixar de ser marrenta Ei, 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 não adianta, mané Essa é mais uma do bocão que do mar E isso aqui É a tropa de marca é Quando, quando toca essa nobalha novinha desce do salto Quando toca essa nobalha novinha desce de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vai de quatro, amiga Fica de quatro na minha frente Malandra se solta Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Outro cabelo no chão, vai, passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se tem rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Outro cabelo no chão, vai, passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se tem rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosas Só tá bombolado na bunda dessas gostosas Só tá bombolado na bunda dessas gostosas Outro cabelo no chão, no chão, no chão, no chão A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher que não descer Manda a disposição, vai, no chão, no chão Vai de quatro, de quatro, amiga Oi, vai de quatro, amiga Então vai, no chuchão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer Manda a disposição, vai No chuchão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer Manda a disposição, vai Ei, ei, ei Não adianta, mané Essa é mais uma do Bocão Que do Mar, isso aqui É a tropa de Macaé Essa sacanagela é boa pra p... Tem dom Mais confirmada no baile do que a equipe de som É o DJ que tá tocando E ela se enche de tesão É o DJ que tá tocando E ela se enche de tesão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Fica de joelho, me mama e suja meu p... batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Fica de joelho, me mama e suja meu p... batom E mamãe suja meu pro batom Aquela fã com a mina de vermelho E mamãe da noite toda de batom e aparelho Menina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Experiente, gosta muito de fudir, fudir Se pá, arrasco hoje, mas eu não posso me envolver Já comprei a cana hoje pra hoje pra ficar tranquilo Então relaxa novinha que hoje é uso exclusivo Então vem, aquece a... Meu bem, ou se você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro be que tá com a rola Vem, aquece a... Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro be que tá com a rola DJ Gambasso, seu fã mulher Tamo junto DJ Marlon, DJ Botan Nova geração Já namorei uma vez e sei bem como é Me via chupando o peitinho dessa mulher Era o que eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela pede se vira mulher Ela vem sentando quem quiser Ela vem sentando quem quiser Pode sentar de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar de vários moleques Pode sentar de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Ontem, ontem, ontem O DJ da Piranha J 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 Vem no balango lango Só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morango Vai no balango lango Vem no balango lango Só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morango Ela encostou e endureceu e a novia ficou louca Vai no balango lango Vem no balango lango Vem no balango lango Só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morango Bota-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo Bota tudo, garotão Mata tudo, garotão Mata tudo, garotão Sabe quando a mulher tá naqueles dias, é nesse momento que ela precisa de carinho Olha pra ela e fala Agora me chama de palhacem Vem, 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 se for e não solta se lambeza, se lambeza se lambeza se lambeza se lambeza, se lambeza se lambeza